Olá, sejam todos bem-vindos ao Brincando com a Ciência. Meu nome é André Felipe, faço parte do Museu de Astronomia e Ciências Afintes e hoje nós vamos aprender a fazer uma tinta invisível. Vocês já viram algo parecido antes? Mas se é tinta invisível, como é que a gente vai fazer para visualizar aquilo que a gente desenhou ou escreveu? Vamos descobrir juntos? Ah, mas se você for menor de 16 anos, você vai precisar da ajuda de um adulto para poder realizar esse experimento, porque nós vamos precisar manusear um ferro de passar roupa ou até mesmo uma chama de fogo e esses podem oferecer risco a você. Vamos lá? Os materiais mais necessários são metade de um limão, um cotonete, mas o cotonete pode ser substituído por um pincel. Nós vamos precisar também de uma folha A4, branca, um ferro de passar roupa, uma xícara ou pode ser um potinho. Depois de cortar o limão, nós vamos pegar e espremer em uma xícara ou um pequeno pote para que saia o seu líquido. Depois disso, nós vamos pegar o nosso cotonete ou pincel e molhar no suco de limão. Posteriormente, nós vamos escrever a frase ou desenho que a gente quiser. Eu vou escrever a palavra amor. Espere secar durante dois minutos e depois a gente pega o ferro e coloque sobre a palavra que a gente escreveu. Pronto, pessoal. Aqui está a nossa palavra revelada. Mas por que isso acontece? O suco de limão após secar é transparente e por isso a escrita torna-se invisível. No entanto, sobre o calor do ferro de passar roupa, o suco de limão que contém vitamina C, ácido ascórbico, oxida. É como se fosse um enferrujamento. E vai tornar com essa cor marrom. Isso possibilita a leitura devido ao contraste com o branco desse papel. É isso, pessoal. Gostaram de assistir mais um vídeo do Brincando com a Ciência? Se vocês gostaram, não percam o próximo vídeo que será disponibilizado na próxima semana aqui nesse mesmo canal. Tchau, tchau!